E aí menor, erga a cabeça e vai pra luta, você pode mais Saia dos becos antes que é tarde e vai atrás da melhora pros pais Pensa na mãe, vida sofrida e tu aí só de peão na quebra Enquanto a velha traz a comida, o barraco é guerreira ela Tu fuma um, não fuma não, tá se jogando nessa emoção Tá revoltado de si com seu pai, só pelo fato de mandar ceia atrás E aí menor, erga a cabeça e vai pra luta, você pode mais Saia dos becos antes que é tarde e vai atrás da melhora pros pais A favela venceu e você vencerá, só acredite em você, impossível não há Saia dessa rua escura antes que seja tarde, ou amanhã pode tá morto atrás das grades E aí menor, erga a cabeça e vai pra luta, você pode mais Saia dos becos antes que é tarde e vai atrás da melhora pros pais Pensa na mãe, vida sofrida e tu aí só de peão na quebra Enquanto a velha traz a comida, o barraco é guerreira ela Para e pensa menor Para e pensa menor Para e pensa menor WG Splatfunk lançou, fudeu Pensa na vez dela, tenho a dor E aí menor, erga a cabeça e vai pra luta, você pode mais Saia dos becos antes que é tarde e vai atrás da melhora pros pais Pensa na mãe, vida sofrida e tu aí só de peão na quebra Enquanto a velha traz a comida, o barraco é guerreira ela Tu fuma um, não fuma não, tá se jogando nessa emoção Tá revoltado de si com seu pai, só pelo fato de mandar cê ir atrás A favela venceu e você vencerá, só acredite em você, impossível não há Saia dessa rua escura antes que é tarde e vai atrás da melhora pros pais Pensa na mãe, vida sofrida e tu aí só de peão na quebra Enquanto a velha traz a comida, o barraco é guerreira ela Para e pensa menor Para e pensa menor Para e pensa menor Pensa na vez dela, tenho a dor D-D-D-D-C-K, na produção D-D-D-C-K, na produção D-D-D-C-K, na produção E aí CK, diretamente, é só desvapar WG Splatfuck lançou? Fudeu! 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 Fudeu!